A primeira Assembleia Ordinária do Colegiado Microrregional da Microrregião de Águas e Esgotos de Rondônia foi realizada em Porto Velho, com a presença de prefeitos e representantes dos municípios. A gente sabe que o saneamento básico é uma prerrogativa do município, mas o governo do estado, em entendimento com o governo federal, assumiu essa articulação no sentido de viabilizar para todos os municípios o projeto de saneamento básico. E aí, para isso, o governo contratou o BNDES e o BNDES vem fazendo essa modelagem econômica e hoje é uma reunião de instituição do Comitê da Microrregião de Saneamento Básico do nosso estado. De acordo com o marco legal do saneamento básico, fica estabelecido que até 2033, 99% da população deverá ser atendida com serviços de água tratada e ao menos 90% do esgoto deverá ser coletado e tratado. Esse é o projeto mais importante que o estado de Rondônia já teve, visto que Rondônia sempre é visto como o pior estado da federação em saneamento básico. E esse projeto mudará essa concepção. Além disso, durante a Assembleia, aconteceu a instalação do Colegiado Microrregional, eleição dos representantes dos municípios no Comitê Técnico. A prefeita de Serejeiras destacou a importância do evento para o município. Eu acho muito importante o governo do estado estar chamando os municípios do estado de Rondônia para essa ação do saneamento básico. A gente vê aí que a lei está batendo na porta na questão da rede de esgoto, da água potável. E isso é qualidade de vida em todos os municípios. Se os municípios fizessem um movimento individual, vários municípios teriam dificuldade, por causa do seu porte, de fazer a sua concessão e fazer os investimentos que são, como eu já disse, altíssimos. Então, aqui é um projeto em prol de todos, que todos possam usufruir dessa meta e que seja cumprida aqui no estado de Rondônia. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.